Música Meus amigos vamos continuando, vamos dando conseguimento com mais um quadro musical Vamos ver, vamos verificar qual vai ser o artista homenageado Quem é que vai dar cartaz, quem é que vai dar brilho ao nosso quadro Vamos ver mais um artista sendo homenageado nessa edição desse quadro musical Que você está acompanhando, muito grato E vamos ver qual é o próximo artista, vamos ver Música Música Quando se quer de veras, como te quero eu a ti É impossível, meu céu, tão separado, viver Quando se quer de veras, como te quero eu a ti Música 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 Bem meus amigos e voltamos em uma próxima oportunidade Voltamos logo logo com mais um quadro musical Que eu tenho certeza que você vai estar aqui Você também vai acompanhar, aguarde aí Música Música